Olá, seja muito bem-vindos, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube, domingo 22 do 11, se faltou alguma live já deixe nos comentários e comentem qual a melhor live de hoje aqui no YouTube, deixe aí nos comentários, se você chegou agora e ainda não é inscrito, já se inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo aqui, você não perder as notificações, sem mais delonga, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube, e aqui no YouTube as lives vão rolar às 11 horas com Diego e Ramon, com apresentações de Israel e Rodolfo, Moacir Franco e muito mais a live sertaneja aqui no YouTube, às 15 horas também teremos a super live no Instituto Neymar Júnior, com Felipe Araújo, Dilsinho, Jerry Smith, também Conde do Forró, a Japinha Conde do Forró e Yasmin Santos, Yasmin Santos e muito mais às 15 horas aqui no YouTube, ainda teremos a live do Raul Gil, Raul Gil e convidados às 15 horas aqui no YouTube, confira a próxima live de hoje, teremos Luan Santana no Patanal, e aí você vai perder essa live? Comentem qual a melhor live de hoje, é Luan Santana? deixa aí nos comentários, ainda teremos em casa com Sesc Teatro, a live às 21 horas, em casa com Sesc Teatro, ainda, Xande de Pilares e também Tássia Reis, a live junto com Xande de Pilares às 20 horas, aqui no YouTube, acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários, já comentem qual o nome do artista, para todo mundo ficar sabendo, se você é novo aqui, se inscreva-se e deixe seu like, também ativa o sininho, para sempre que eu lançar um vídeo e você não perder as notificações, sem mais delonga, até a próxima! Tchau!